Tem momentos na vida que se você contar, ninguém acredita. A sorte é que nesses tempos modernos, temos câmeras pra tudo que é lado, e sendo assim, não há nada que passe batido neste mundo onde estamos sempre sorrindo, já que estamos sempre sendo filmados. Então, se você ainda não é inscrito no canal do Correspondente do Vale, saiba que você está sendo gravado, e aproveite e mande estrelas nesse vídeo em nossa página no Facebook. E para ouvir a vida como ela é em alta resolução, aproveite e clica aqui no link nos comentários e compre este belíssimo fone Bluetooth da Philips à prova d'água e com a melhor qualidade de som entre todos os fones do mundo. Tudo isso com o melhor preço que só o Correspondente do Vale pode conseguir para vocês. E para ouvir a vida como ela é o Correspondente do Vale, E para ouvir a vida como ela é o Correspondente do Vale, E para ouvir a vida como ela é o Correspondente do Vale, E por último, para mostrar para você que neste mundo não há o que não haja. E este foi o Correspondente do Vale e as câmeras de vídeo monitoramento flagrando os momentos mais bizarros do ser humano. Siga o Correspondente do Vale nas redes sociais e fique por dentro das curiosidades mais curiosas de todos os tempos.